Olha aí o que gostou também, ó, Lula 13. A polícia do Ibanez, pra variar, nada o Bolsonaro não faz essa cobertura toda, né? Previstando, álcool em gel. Essa é a polícia do Ibanez, aí, ó. Não sei se tem esse cuidado quando é o povo do Bolsonaro. Eu acho que não tem. Tira uma foto, né? Isso. Ai, meu Deus, cadê meu álcool? Poxa, com o povo do Bolsonaro, vocês tiram uma foto, né, gente? Ó. Pode cheirar. Vocês viram que eu tenho coragem, né? Caralho, esses trogloditas. Não caça o serial killer, mas atrás de trabalhador, de estudante, eles massacram. Por isso, fora Bolsonaro. Quase 500 mil mortes, não podemos esquecer. Tá lindo, gente, tá lindo. Bom, lembrar que o pessoal do Ibanez não deixou inflar o boneco do Bolsonaro genocida. Não deixou. Olha aí. Polícia a cavalo, ó. Até parece que é só passeada de estudante. Não há técnico. Brasil é do brasileiro. Vacina para todos. Vacina para todos.